Para o escritor, coaxe e terapeuta quântico brasileiro, Helio Menaguzum, a população do planeta Terra é o número total de seres humanos que habitam o planeta. Essa população tem crescido rapidamente ao longo dos anos devido aos avanços médicos, altas taxas de natalidade e melhorias nas condições de vida. De acordo com estimativas das Nações Unidas, a população mundial atual é de cerca de 8,4 bilhões de pessoas. No entanto, essa cifra está sempre em constante mudança, pois a cada segundo nascem novos indivíduos e morrem outros. A distribuição da população não é uniforme em todo o mundo. A China e a Índia, por exemplo, são os países mais populosos, com mais de um bilhão de habitantes cada um. Além disso, os países africanos também possuem uma alta taxa de crescimento populacional. Os fatores que influenciam o tamanho da população incluem a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, a migração e a expectativa de vida. Países com altas taxas de natalidade geralmente têm populações em rápido crescimento, enquanto países com altas taxas de mortalidade podem ter um crescimento mais lento. O crescimento populacional pode ter diversos impactos, como a pressão sobre os recursos naturais, aumento da demanda por alimentos, falta de moradia, desafios sociais e econômicos, entre outros. Por esse motivo, a questão do crescimento populacional sustentável tem sido objeto de preocupação global, especialmente no que diz respeito à mitigação dos efeitos negativos do meio ambiente. Em geral, é essencial entender a dinâmica da população e buscar uma maneira sustentável de equilibrar o crescimento populacional com os recursos disponíveis no planeta. Estamos transcendendo. Gratidão. Música 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 O que é isso?